E o que temos para hoje? C4 palas. Acendendo a luz de injeção no painel e o carro falhando. Certo? Então vamos começar aqui do zero, que eu nem comecei a trabalhar no carro ainda. Então vamos começar... Começar do começo. Não sei o que que tem o carro, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é passar o scanner nele para ver o que que está acontecendo, né? Isso aí, é um C4 palas 2.0, 16 válvulas, flex. Certo? Primeira coisa, consultar memórias da varia. Então vamos consultar. Cabo conectado. O cabo do scanner fica aqui perto da alavanca da marcha. Vamos virar a chave aqui. Aí, se não o painel, vamos lá ver. Vamos ver o que que temos de interessante. Olha só quanta coisa. Varia falha de combustão cilindro 2. Falha de explosão detectada. Varia falha de combustão cilindro 1, cilindro 4. Será que tem mais coisa? Todos os dados invadidos recebidos módulos de mudança também. Então, temos falha de explosão. Então, mais fácil. Vamos anular. Vamos apagar. Certo? Tá bom, apaguei. Então, o que que nós vamos fazer com essa informação de falha no cilindro 1, 2, 3, 4? Nós vamos tirar as velas. Certo? Vamos tirar as velas e bobina e dar uma olhada. O que que nós temos de errado? Então, se é falha de explosão, pode estar ligada a isso. É o mais básico de todas as informações. Com essa informação na mão. Só que é uma saga, né? Tirar as velas e bobina desse carro. Nós vamos ter que tirar os limpadores de para-brisa. E essa parte aqui. Para nós termos acesso. Já volto aí. Ah, tá agora sim. Também embaçado. Vamos ter que tirar os limpadores de para-brisa. E essa parte aqui para nós ter acesso. Então, vamos lá. Já volto aí. Voltando aí. Para tirar essa parte aqui. Tira só um parafuso daqui. Depois que tira essa primeira capa aqui. Ela sai facilmente depois dos para-brisa deslocado, né? Tirado. Depois outro você solta um parafusinho. Levanta e puxa para cá. Certo? Agora de primeira mão. Depois vem uma capa por cima, né? Aquela capa lá. E desconecta a presilha da bobina. E ali está a bobina. Então, em primeira mão aí, vamos tirar a bobina. Não tirei ela ainda. Estou tirando agora. Com vocês assistindo. Ai. Vamos ver o que se passa. Está bem ferrujado as pontas da bobina. E por que será? Uma está molhada. Se estiver molhada. Se estiver molhada. Vai dar problema. Aí tu me pergunta, cara. Mas de onde é que está vindo essa água? Não pode entrar água aqui dentro. Certo? Isso aqui é uma molinha que vai na bobina, certo? Ela está aqui dentro. Praticamente ela serve como um cabo de velho. Por que que eu estou tirando? Estou tirando. Para ver. Se não está zinabrado com mau contato. Aqui nessa parte. Onde vai ligada a molinha. Que por sua vez é ligada na vela. Não tem cabo de vela. Mas tem isso daqui. É como se fosse. Então a questão aqui é o seguinte. Vou ter que tirar as velas também. Vamos ver como é que está isso. Olha só. Lá dentro. Tem água. Estava assoprando com o ar ali. Para poder tirar a vela. Tirar um pouco da sujeira. E se tiver alguma contaminação. Dentro do buraco da vela. Para a gente não cair nada para dentro do motor. E olha a água aqui dentro. Espingou água para todo lado. Está vendo só? Isso aí. Vamos continuar. Já volto aí de novo. Então. Tiremos a primeira vela. E olha como é que a bendita está. Hum? O que é que vocês acham disso? Está dando flash over. Que é o risco. Desse tipo aqui na vela. Que está escapando faísca. Está escapando faísca. Mas pode ser por causa da água. Que está entrando. A ponta da vela. A ponta da vela ainda está boa. Essa espessura ainda está bem legal. Tem aquele Vzinho. No meio do eletrodo. Certo? Mas para o lado de fora. A coisa estava feia. Vamos ver como é que estão as outras. Essa aqui já não está tão afetada. Essa aqui também não. E essa também está ruim. Ainda tem umidade nela. Esse tipo de vazamento. Pode provocar diretamente. Uma queima de uma bobina. E ela entrar em curto. Por causa da umidade da água. Vamos limpar tudo isso aqui. Vamos montar. Eu vou testar as velas. Para ver se elas não estão queimadas também. Se já não entrar em curto. É isso aí. Para a bobina vocês atentem. Se ela estiver rachada. Medir a resistência dela. Se elas tem também. Zinabre. Em alguns. Pontos dela. Aquele Zinabre verde de bateria. E se ela estiver tudo ok. Tem uma tabela de aplicação na internet. Sobre medir resistência de bobina. Então não vou mostrar isso ali. Mas. Você dá uma boa limpada. Passa uma lixinha fina. E também um limpa contato. As molinhas que vão dentro do. Desse vedante aqui. Que seria um cabo de vela moderno. Então dá uma limpada nelas também. Ver se elas não estão zinabradas. Se tiver zinabre. É um forte indício. De que você vai ter que trocar a bobina. Inteira. Mas se estiver limpinha que nem essa. Vamos só passar um limpo contato. As velas. Foram limpas. Certo. As resistências delas estavam boas. Todas compatíveis. Então a necessidade de trocar. Vamos só montar. Para ver como é que vai ficar. É limpeza mesmo. Serviço de limpeza. Mas vamos fazer os testes. Para ver se isso vai dar certo. Vocês estão aí comigo? Então sabe que nós estamos fazendo do zero. Não vamos dar nada pronto. O melhor. Então vocês estão aí acompanhando. O conserto em si. Está ok? Então vamos ver como é que isso vai ficar. Agora depois de montado. Já botamos a bobina no lugar. O acabamento. Parcialmente não botei mais limpa do nada. Para fazer ele funcionar agora. Para ver o que vai dar. Vamos ter que botar vela e bobina nova. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá então. Ok. A luz de injeção apagou A RPM está dentro É só esse teste e não basta A gente vai ter que andar com ele Vamos dar uma olhadinha lá no scanner Ah Josué, dá para arrumar sem scanner? Claro que dá Só que você vai perder muito mais tempo Se for só essa falha Se o teu já não tem aquela parte de plástico lá Que fica entrando água E pifou, perdeu força Já pode olhar então isso dali que eu estou mostrando Dá uma verificada se tem água lá dentro Se tiver água 90% de chance que é por causa disso Que o teu carro está pifando E acendendo a luz de injeção Está entremedeira Nós vamos dar uma olhada aqui A temperatura da água está mais ou menos condizente com que ele estava frio Isso é muito importante Se o sensor com a temperatura do ar Temperatura da água e temperatura do ar Um pouquinho mais elevado que começou agora Aqui nós temos a rotação do motor Que está um pouco alta ainda Por causa que a temperatura da água não atingiu E o restante estamos dentro Tempo da injeção Posição de borboleta Tudo que está verde está bom Agora a temperatura aqui Já começou a normalizar Certo? Aí a rotação do RPM do motor baixa Conforme vai aquecendo a água E a falha Geralmente Está diretamente ligada A faltar um pedaço dessa grade aqui Onde acaba entrando água por aqui E molhando tudo A bobina E não tem onde a água sair Lá não tem como a água escoar Então acaba Enchendo de água E pode dar curto na bobina E entre velas também É uma falha bem sem vermelha Certo? Se o teu está assim Providencia esse aqui também Esse aqui também Não temos ainda não achemos Nós vamos achar para colocar Para acabar Aqui dá para colocar uma fita dupla face Eu não tinha essa outra aqui Para esse lado Para ficar mais justinho E aí? Bora lá fazer um teste de rodagem Então vamos nessa Colocar o 5, né? O teste de rodagem Se aplica A ver se o carro está Forte Que era uma das reclamações Além de Não ter força Era pifar Então pifar Não está pifando mais Mas será que ele tem força? É o que nós vamos ver, né? Ainda tem maré de rapidão Vamos nessa Aqui é uma subida Íngreme Na saída Já da rocina Aqui já dá para fazer um teste legal Se o carro está bom ou não Olha só E aí estão cantando E aí estão cantando E aí E aí 2.000 RPM Aqui nós temos uma ladeira Essa ladeira Aqui dá para a gente fazer um teste Legal Vamos ver como é que ele vai estar Tá fortinho Muito bom Sem problema Muito bom mesmo Deixamos ele esquentar bem É isso aí pessoal Resolvido o problema Que o carro não parava Não acerta E nem nada Pifando Ficou bem normal Como ele deve ser Com 2.0 Beleza Um abraço aí para vocês Não deixe de se inscrever E deixar seu like aí Beleza Um abraço aí